Música Fala galera, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do ArtPulse VR Eu agradeço gentilmente aí a desenvolvedora que nos cedeu a chave do jogo E a sinopse diz assim Em resumo o ArtPulse é um jogo de sandbox no qual você pode deixar sua liberdade criativa fluir Crie formas ou pinte com a mão livre e ouça como tudo se junta em uma única música Cada forma emite um som único que você pode modificar ainda mais alterando a sua cor Sem objetivo, sem pontuação, mas apenas relaxando e se divertindo É isso aí Valeu galera, espero que vocês curtam o vídeo e abraço Música 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 Música